O Filipe é um desenvolvimento sustentável, o Filipe é dirigente espiritual do Instituto Serra da Estrela, é um estudioso do xamanismo há mais de 20 anos e ele conduz cerimônias espirituais, meditações, workshops sobre espiritualidade e ele tem como objetivo principal reconectar as pessoas com a sua natureza divina. O Filipe não está aqui ainda, nós vamos ver um vídeo dele. Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa palestra sobre xamanismo e espiritualidade. Meu nome é Filipe Fáclam, sou dirigente espiritual do Instituto Serra da Estrela, localizado em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Eu venho falar sobre xamanismo e sustentabilidade, ou xamanismo e desenvolvimento sustentável, xamanismo e conservação da natureza, são todos temas que estão interligados. Começando por xamanismo, por ser um parlamento internacional, onde nós estamos agora, pegando vários continentes, vários países, nós sabemos que cada região tem uma visão diferente sobre xamanismo, sobre o que é o xamanismo. Algumas pessoas devem ficar intrigadas, querendo entender qual é a relação do xamanismo com desenvolvimento sustentável, qual é a relação do xamanismo com a conservação da natureza. Para outras pessoas, é tudo muito simples e é tudo muito claro. Aqui no Brasil, nós entendemos o xamanismo como uma espiritualidade. Aqui nós não vemos o xamanismo como uma religião, onde existe uma doutrina, onde existe um livro da lei, estabelecendo regras. Aqui a gente entende o xamanismo como uma espiritualidade que busca resgatar a nossa essência natural, a nossa essência ancestral. O xamanismo, a gente pratica para religar quem nós somos, a nossa natureza, e não só a natureza divina. A natureza também material, a natureza, o vegetal, os animais que estão ali, que tudo para a gente também é divino, de uma certa forma. A gente vê o divino manifestado em tudo. Mas existe aquela natureza etérea, aquela natureza divina, aquela natureza abstrata, que está dentro de todos nós, e existe a natureza material, a natureza que a gente encontra nos livros de biologia, nos livros de ecologia, aquela natureza onde existe o estudo da botânica, o estudo da fauna. Então, o xamanismo, ele encara a natureza sob essas duas óticas. Tanto a natureza divina, espiritual, etérea, formada pelos elementos da natureza, o fogo, a terra, a água, o ar, quanto também entende, o xamanismo também entende a natureza como também o físico, também a matéria orgânica que está ali. E quando a gente fala de xamanismo, a gente está necessariamente falando em respeito à natureza sob todas as suas formas. A natureza que nós vemos na televisão, em documentários, a natureza que a gente vê na África, a natureza que a gente vê na Europa, a natureza que a gente vê aqui no Brasil, na Amazônia, no Pantanal, e aquela nossa natureza também pura, divina, essencial, onde existe aquele amor incondicional. Quando a gente caminha sobre essa terra, quando a gente nasce, quando a gente começa a se desenvolver sobre essa terra, a gente estabelece uma relação cada vez mais íntima com essa terra. Nós viemos da terra e nós, ao nascermos, continuamos esse diálogo com a terra. O nosso pisar nessa terra é uma prece. O nosso pisar sobre a mãe terra, sobre Gaia, Pachamama, sobre essa mãe natureza, é uma prece, é um pisar divino. E nós entendemos no xamanismo que tudo que nós fizemos, vamos fazer na terra, repercute automaticamente em nós mesmos. Então, a conservação da natureza, para o xamanismo, é a conservação da natureza harmoniosa. É a conservação da natureza natural, saudável, orgânica, que pulsa, que vibra, que expande e retrai de acordo com as estações do ano. A gente entende que cada veneno que você joga na natureza, você está automaticamente se envenenando. Quando você joga agrotóxicos, defensivos agrícolas na natureza, quando você joga no solo, que acaba indo para o rio, a gente entende que a gente está se envenenando. A sociedade atual, contemporânea, ela procura criar um modelo homogêneo, onde, a qualquer época do ano, você vai ter acesso a qualquer tipo de produto. A oferta, ela procura, dentro dessa sociedade, ser igual durante todo o ano, sendo que ela dificilmente oscila. Todo mercado, ele se molda para que não haja oscilação e que haja uma homogeneidade, uma linha reta de ofertas de produtos. E a gente sabe que na natureza não é assim. Quando você se estabelece em determinado ponto, quando você monta uma agricultura ali, você tem uma plantação, você sabe que determinados vegetais, eles produzem, eles crescem em determinada época do ano. Determinada semente é propícia a se desenvolver em determinada época do ano, em determinado clima, se é mais frio, mais quente, mais úmido, mais árido. A gente entende que cada um tem uma aptidão. E isso a gente traz para a gente também. Assim como todas as naturezas, todas as sementes, falando melhor, têm suas particularidades, nós temos também as nossas particularidades. E quando você estabelece uma agricultura, você sabe que você vai ter colheita daqui a tantos meses. Depois não vai ter mais, você vai precisar colher um outro tipo de alimento. Então você não trabalha com monocultura em sistemas sustentáveis. Você trabalha com diversidades. Porque a monocultura é muito mais fácil você ter problemas com pragas, onde você vai precisar utilizar recursos não naturais para controlar essa praga. Quando você tem uma agricultura onde você planta diversos alimentos, quando você cultiva diversos alimentos diferentes, grãos, raízes, folhas, frutas, flores também. Quando você tem essa diversidade, você consegue um equilíbrio muito maior. Você consegue proteger muito mais o solo. Você não desgasta tanto o solo. Porque em uma monocultura, em uma produção que visa uma produção uniforme durante todo um ano, onde você só cultiva determinado tipo de alimento, determinado tipo de grão ali naquele solo, você exaure aquele solo. Você esgota os nutrientes. E o que que fazem? Muitas vezes, quando produzem o máximo que o solo pode conseguir suportar, tiram daquele solo e colocam em outro lugar. E aquele solo acaba deixando de lado. Ou então, fazem uma reposição artificial de nutrientes para o solo. Então, é um tipo de sistema que não é natural. É um tipo de sistema que não se auto sustenta. No xamanismo, nós vivemos de acordo com as estações do ano. A gente vive de acordo com a oferta de sol, a oferta de luz da lua, a oferta de chuva. A gente vive de acordo com os fenômenos da natureza. E o nosso corpo responde também a esses fenômenos. E quando a gente respeita o momento de recolha, o momento de pouca produção, de pouca atividade, quando a gente respeita esse momento, e quando a gente respeita também e sabe aproveitar o momento de maior expansão, maior abertura, maior produtividade, a gente consegue viver saudavelmente. Então, isso não é só no particular. Isso não é só quem você é, como você encara a vida. Isso também reflete diretamente no mundo. Quando populações, povos, grandes grupos respeitam a natureza com as suas manifestações de expansão, retração, de luz e sombra, quando você respeita, o mundo fica mais harmonioso. O mundo fica mais saudável, o mundo fica mais amoroso, mais alegre e expande de uma maneira mais saudável. Mas, nesse modelo de sociedade, onde uma pessoa precisa produzir constantemente, durante todo o ano, não importa se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com alguma doença física e emocional, não importa se ela está em uma fase dela, onde ela é menos produtiva e ela precisa descansar mais, não importa. Esse modelo de sociedade, ele estimula a produção uniforme, e não só da agricultura, mas também de pessoas, criando pessoas mecânicas, robôs, para atender a esse sistema capitalista. Então, o xamanismo é uma prática antiga, ancestral, que vem de milhares de anos, onde tem um sistema autossustentável, onde tem um sistema que você consegue manter uma agricultura em harmonia com a floresta. Você consegue fazer o que chamamos de agrofloresta. Você vai cultivar um vegetal, uma raiz, uma folha, uma raiz, um fruto, você vai cultivar e aquilo não vai impactar aos outros seres da natureza. Não vai impactar negativamente, falando melhor. Não vai impactar negativamente os animais, toda a flora, toda a fauna. Então, assim como a agricultura no xamanismo a gente vê como algo sagrado e que precisa respeitar as outras formas de vida, a gente também precisa viver como sagrado, que é quem nós somos. Nós precisamos respeitar outras formas de vida. E a gente só consegue um futuro melhor, mais unido, em harmonia, caminhando em harmonia neste planeta Terra, quando todos nós entendemos que somos um só. E cada agressão que a gente faz à natureza, cada agressão que a gente faz ao solo, aos lençóis freáticos, cada agressão é uma agressão ao nosso corpo. E quando a gente pega um alimento sagrado e coloca para dentro do nosso corpo, que vai nutrir o nosso corpo, esse alimento, ele precisa ser um alimento saudável. Ele precisa ser um alimento sem tristeza, sem veneno, sem energias densas. Então, o xamanismo vai muito além de uma espiritualidade por si só, como a gente conhece nos livros escolares. O xamanismo é um viver em paz, é um viver em harmonia com a natureza, é um viver em harmonia com a nossa natureza divina, a nossa natureza sublime e a nossa natureza física. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje e para toda a eternidade, todo o futuro. É que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui nessa casa e nós precisamos respeitar essa nossa casa. Nós precisamos respeitar esse nosso templo interno. A gente caminha e cada passo é uma prece ao tocar nessa grande mãe sagrada, que é a mãe terra, que é a mãe gaia. Então, eu me coloco à disposição. Sejam todos sempre bem-vindos aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Petrópolis. Sejam todos bem-vindos se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre xamanismo, sobre desenvolvimento sustentável. Eu possuo também formação acadêmica na área de enriquecimento ambiental, de educação ambiental. E eu estou sempre aberto a quem busca viver neste planeta de uma maneira melhor. Então, agradeço também aos palestrantes, aos desenvolvedores do Terceiro Parlamento Internacional sobre Espiritualidade. E honro muito este evento. Honro muito esta casa. E que todos estejam sobre as bênçãos do grande espírito, hoje e sempre. Que assim seja e assim é. Arro. Grande abraço. Muito bem. Ótimo. Essa foi a palestra do Felipe. E ele também, né? Ele estava na, na verdade, Espiritualidade e Meio Ambiente. E ele... Mas é isso, né? Somos todos um. Nós, a natureza. Todo mundo junto. E agora a Lara vai compartilhar, né? Com o certificado do Felipe. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Obrigado.